Oi gente! Bom, hoje eu venho para mostrar para vocês o calendário do advento da Sofia. Esse ano comprei já feito, vou deixar o link aqui embaixo do calendário do ano passado, que eu mesma fiz, com as janelinhas que se abriam e dentro tinha uma adivinhação. Esse ano eu comprei um calendário já pronto. Ele é assim, com os números de 1 até o 24. Dentro de cada dia eu coloquei um papelzinho escrito, várias perguntinhas que farei a Sofia. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro. Está tudo escrito em italiano. Aqui tem 10 perguntinhas. Depois de respondidas, está embaixo escrito onde se encontra escondido o presentinho da caça ao tesouro. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Depois de muito andar e procurar, eu consegui comprar muitas coisinhas de mais ou menos 1 a 5 euros. Até 5 euros. Bom, essas aqui são as perguntinhas. Está escrito em italiano. Esse daqui é do 1º de dezembro. Aqui embaixo eu vou deixar o link das perguntas para quem quiser imprimir. Eu elaborei perguntas de acordo com a idade da Sofia. Esse daqui é o calendário do advento até o dia 24. O Papai Noel com a barba. Esse calendário eu vou levar lá para a casa da minha sogra. É lá que a gente vai fazer todas as noites antes do jantar com a Sofia e o Thomas. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para embrulhar e dar como presente. Essa trombetinha foi 2 euros. Esse chapéu de Papai Noel com o urro foi 1,50. Veio com o babadouro. Eu comprei esse pacote de meias para o Thomas. Esse outro antiderrapante para usar em casa. O pacote foi 2 euros. Aquela meia 1 euro. Comprei essa caneca verde 1 euro. Comprei também esse chocalho. Foi 1 euro. Essas coisas aqui são para fazer com o Thomas. O Thomas ainda é pequenininho. Ele só tem 2 anos. Não vai entender muito bem. Mas ele vai receber todo dia um presentinho. Eu vou esconder. E ele vai procurar junto com a Sofia. Esse caderninho, essa revistinha de pintar. De colorir. 89 centavos. Essa escova de dente. Que foi 1,99. Da Oral-P. Para 2 a 4 anos. Ele... Dia 1º de dezembro. Ele completou 2 aninhos. Comprei esse brinquedinho. 1 euro. Ele é aqueles brinquedinhos com água. 1 euro. Ó. Assim. Comprei para ele colorir aquela revistinha. Esses lápis de cor. Não está focando bem. 1 euro. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Lápis de cor. Comprei também esse cachorrinho que caminha e gira a cabecinha. Mexe a cabeça. Foi 3 euros. Agora eu vou mostrar aqui os da Sofie. Esse azul aqui é do Thomas ainda. Que é um porta-retrato de parede. Esse azul. Esse lilásinho aqui é o da Sofie. 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 Ele é assim ó. Na parede. Do quarto. Também comprei. Vou começar por aqui. Comprei essa boneca. Foi 1,40. Toma. Só bonequinha simples. Comprei esse puzzle. Com alfabeto. Foi 1 euro. Alfabeto e números. Comprei esse conjuntinho de maquiagem. Foi 1,49. Comprei essa flor luminosa. Acende a vizinha e pisca. Foi 1 euro. Pisca, pisca. Comprei essa girafa. Essa girafinha. Foi 1,50. Essa é a do Thomas. Amarelinha. Da Sofie. Rosa. Comprei esse dominó. 1 euro. Ah. Esse é da Sofie. Rosa. Comprei esse joguinho aqui. Jogo da velha. Aqui se chama Jogo do Tris. Esse porta-moeda. Um cofre. Da Elsa, né? Frozen. Esse cofre foi 80 centavos. Comprei esse baralho que é de somar, adição. As cartas vêm assim. As cartas vêm assim. 3 mais 5. 8, 2. Mais 5. Foi 1. 1,20. Aí tem esse outro aqui. É do alfabeto. Também 1,20. Com as letras. E do outro lado os números. Uno. E italiano. Número 1. Sofie tá aprendendo a lei. Tá adiando a escola. Tem esse conjuntinho. Esse kit com o bloquinho de anotações. Uma borracha e um lápis. Foi 1,40. Se não me engano. Comprei esses óculos de Papai Noel. Da Sofia, o amarelo. Tomazel, azul. E acende. Ó. E pisca. Pisca, pisca. Muito legal. Comprei também. Essas asas de fatinha ou borboleta. Não sei. Só sei que ela vai gostar muito. Vem com a varinha. Então é de fatinha, né? Eu paguei R$3,50. Comprei essas tiaras de Papai Noel. Foi R$0,80. Comprei também essas borrachas. Foi 1 euro. Em forma de corações. Ou a revistinha. Revistinha de colorir. Com alfabeto. Esse é pra Sofie. Ela já tá aprendendo o alfabeto. A gente tá aprendendo a ler. Os números. Então, cada letra tem uma palavra correspondente. Também tem uma canega pra Sofie. Rosa. Foi 1 euro. Um pandeirinho. Foi 1 euro também. Rosa. Esse é do Thomas. Aquele chocalinho. 1 euro também. Um par de luvas. De fatinha. De princesa. 2 euros. Esse par de luvas. Ela vai ficar enlouquecida. Esse porta lápis. Foi 1 euro. Com 3 lápis. Rosa. Estojinho. Comprei também. Esse espelhinho. Em forma de rosa. É um espelho rosa. 1 euro. Comprei também. Esse pacotinho de meias. Sempre serve, né? 2 euros. Além de brinquedo. Também. Colocar alguma coisa que serve. Que vai usar. Comprei esse par de aquecedores. Às vezes eu gosto de brincar. Muito macio. Gostei de brincar. De princesa. Fada. Bailarina. Eu paguei 2 euros. Se não me engano. Comprei uma calcinha vermelha. Para o Natal. Ó. De Papai Noel. Foi 1 euro. Comprei aquele joguinho. Igual o do Thomas. Ó. Com água. Foi 1 euro também. Os brinquedos. As coisinhas. Eu peguei mais assim. Quase iguais. Que é para não haver confusão. Foi 1 euro. Caiu o portal. O lápis grande. Com lápis de cores. Comprei também. Essa meia calça. Que foi. 2 euros. 2 euros. Comprei. Comprei dessa vez. Também um esmalte. Ano passado. Foi rosa. Esse lilacinho. Com glitter. Comprei uma sainha. De bailarina. Que ela gosta. De brincar de bailarina. Como eu falei para vocês. Ela vai gostar muito. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a narração. Que eu coloquei depois do vídeo. Porque senão eu ia perder esse vídeo. Porque eu gravei pela webcam. E depois que eu fui perceber. Que estava sem áudio. Depois de alguns dias. Quando eu fui editar. Então eu coloquei a narração depois. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei para mim. Se é a primeira vez que você está chegando no meu canal. Se inscreve para receber atualizações de vídeos novos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.